Live OnBless E o jogo é esse aí? Mano, Framemakers, a gente tá sendo patrocínio Não É tipo um Smash Bros. Crusade, tá ligado? O Brawlhawler Mas é bom, rapaziada A gente vai jogar só umas meia horinha E depois nós vai pra outro jogo E a gente também vai transformar isso em vídeo Então, se vocês quiserem dar um salve Aproveitem seus momentos de fama De bicas falando, não, porra Tem pra mobile também? Cara, acho que não Acabei de ver que dá pra eu ativar o Custom Content ou não, mano Vou ativar pra ver o que acontece Novos Pro Players de Framemakers? Não sei, esse jogo parece meio cu Esse jogo é meio bunda, na verdade Até porque tá em Early Ages ainda O jogo é bom, mas tá faltando coisa, mano Tá faltando, sei lá, acho que lançou com pouco personagem Pra vocês verem aqui a seleção de personagens Aceita aí, aceita aí, seu bosta Caducas comprou o jogo, sim Comprou pra mim e pro Deltal Bom, rapaziada Esse jogo aqui, ele é conhecido por seu... Oh, cara Seu Smash de... Coloca aí o Custom Content aí, caralho Não, não Vamos jogar a primeira partida com os personagens do jogo mesmo Depois bota o Custom Content Toma no cu Eu vou jogar com o meu main Que eu sou main, o Altaro Tá ligado? Deltal é main o quê? Sou main, o Octodead Vou botar o Newgrounds no meu tio Let's go Oh, meu Deus Porra de jogar aí, diz Cala a boca, mirada Bora lá Tá ligado? O jogo é literalmente um Smash Wannabe Só que ele é muito... Bosta Diferenciado porque tem mais de um ataque, tá ligado? Ele tem um ataque leve Oh, oh Ataque pesado E o ataque mais pesado, tá ligado? O ataque... Boado E tipo, ele tem personagem de jogo indie, tá ligado? Tem o Among Us, tem o Octodead Ih, Deltal, já foi Ai, 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 ai Sei lá, velho Vamos dar uma testada aí, Deltal Sai daqui, seu dem... Eu sou... Eu sou meio Octodead Uou Só que o jogo tá em beta Igual vocês tão vendo aí, rapaziada Então tem algumas animações que não tão... 100% finalizadas Pior que os golpes são bons, tá ligado? O personagem é roubado, tá? Eu tenho muito jump Isso aqui Ah, é, tem os assist também Eu descobri como funcionam os assist Tá vendo a barrinha que tem na nossa vida ali, ó? Quando ela fica cheia Você pode usar o assist O Army WTF, Super Smash Flux Multiversos 3 Qual foi, rapaziada? Parece Agora o seu assist tá pronto Fala aí, da onde é o seu... O seu assist, Deltal Ó lá, o assist, Deltal É daquele jogo lá, Get Over It E tem história desse cara ter parado dentro desse caldeirão aí? Tem, sabe? Ele foi dar o cu, caiu de cabeça pra baixo Aí conseguiu se organizar no caldeirão É só jogo indie que tem aqui Sem falar os custom content Que você pode entrar na Steam mesmo E baixar facilmente os custom content, tá ligado? E é muito foda Nesse jogo aqui, eu dou um pau no Deltal, tá bom? Olha isso, velho Eu ia morrer, velho Eu ia morrer, eu não morri Porque o meu personagem tem mil jumps Vem, vem, pode vir, pode vir Qual que é o botão de assist... Ô, Pira da Puta Ô, Spike Vou apertar todos os botões Na hora que sair Ah, eu acho que eu sei, lembrei É isso aqui Toma Ah, não fez nada Boneco com oito jumps é sacanagem Então, mano A gente só joga com os personagens de face, rapaziada Entenda Porra E é cinco estoques também, né, mano? Mas eu acho que a gente podia ter colocado menos Foda Ai Pô, mas aí é foda Valeu o jogo já? É, pô Oito jumps pro cara igualar com um side strong? É side sig, na verdade É side sig? É verdade Tem que ter sig e tem que ter strong Super strong Ou super sig Qual você prefere? Eu prefiro... X um lixo insano X um lixo onde o destito Ganharia do Deltal Mas pior que oito jumps é sacanagem mesmo, mano Tem um monte de vezes que era pra eu ter morrido, não morre Que caralho O seu personagem é apelãozinho, tá? É que eu sou man, mano Você é man? Sou man Achei que você era dead Filho da puta Sou morto ou eu sou pai? Oh, vai morrer Pô, não morreu não, filho Ah, e tem como defender também, mano A gente que não tá usando Oh, briga Mano, eu vou tá... Vou tá na lista do... Primeiro campeão de... Campa de... Eu já chito 2v2 de... No frame maker 2v2 de frame maker Primeiro... Side Storm e Boom da história Eu achei incrível o jogo ter mais assist do que... Do que personagens jogáveis Tipo, tem muito assist Mas não tem... Tem tipo, tem... Acho que tem seis personagens jogáveis Sendo que só quatro vem desbloqueado Achei paia Melhor ainda é próxima Da próxima lança com no mínimo 20 personagens jogáveis Mano, tá durando muito essa partida, né, velho? Acho que cinco estoques é sacanagem Toma! Eu vou ganhar esse aqui, Dota Não tem mais o que você fazer O que foi que você disse? Não, 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 não Nossa Se pegasse... Desgraçado Ah, você é uma desgraça Tá bom, tá bom Ainda bem que seu personagem... Seu ataque não mata, velho Caralho Cai logo, hein, seu merda Caralho, seu filho da f... Não! Filho da f... Tá maluco Agora sim vamos com custom content, por favor Roubado ou Mario Será que ele ia tomar peça? Toma! Não tem mais de assistir, mas não vou poder usar Porque o bosta não tem Tipo, eu tenho o Saitama Eu tenho o Sans Eu tenho o Gibb, o Omni-Man Eu tenho o Mr. Beast O Purple Guy O The Rock Agora baixou Acho que vai começar a partida Ué, por que o meu não crashou? É eu que tô fazendo a live Qual a graça de, tipo Pegar um jogo único E baixar uns personagens de outro jogo Com os mesmos movimentos, tá ligado? Vai se f... Eu te odeio muito, tipo Você não tem ideia o quanto eu te odeio, cara Olha isso, velho Como é que faz taunt? Não tem taunt nesse jogo que eu bosta Ah, deve ter sim O jogo não é jogo de tóxico É jogo livre pra todos os públicos Vai a merda, velho Se literalmente tá pegando uns personagens Que você sabe jogar no Smash Aí com a graça Mas eu tô no teclado, cara Cara, mas é a mesma coisa Só fingi que você tá no controle, velho Mano Olha esse porra aí, não Cara, eu sou OP-D, Capitão Falcon, velho É que esse personagem aqui também é meio bosta, né? Pois é Cara, mas o jogo é esse, tá ligado, rapaziada? Não sei se tem mais do que mostrar, velho Você só vai baixando mod e jogando Então, rapaziada Ah, acho que tá bom Parece que tá bom já desse jogo Não brota com o UB, caputa colando Paguei no PayPal Da porra já dá no vídeo Deu like no Insta Acabou na pola Não liguei se era o sal Ué Não liguei pra nada Saca essa merrada Ela pede bala Chupa aqui nem bala Brota com o UB, caputa colando Paguei no PayPal Da porra já dá no vídeo Deu like no Insta Acabou na pola Não liguei se era o sal Ué Não liguei se era o sal